Vocês acham que o fato de Mercedes e Ferrari, principalmente você JP, o fato de Mercedes e Ferrari já colocarem o carro na pista, dá alguma vantagem para a Red Bull, desvantagem, ela já consegue mirar? Porque assim, vamos partir de um seguinte princípio, a Red Bull é a equipe que menos precisa se mexer para essa temporada. Talvez se ela continuar com o carro do ano passado e com o projeto do ano passado, ela consiga ali continuar beliscando vitórias e tudo mais, ela não precisa fazer grandes mudanças no carro. A Ferrari era a segunda equipe que, das três que precisava mudar, precisava mudar menos. A Ferrari tinha um problema de desgaste excessivo de pneus, ela tinha um problema de superaquecimento, mas era um carro que em determinadas pistas até dava a sensação de ser melhor que a Red Bull. Tanto que a gente ficou com a sensação, na temporada passada, que a Red Bull roubou algumas vitórias que seriam da Ferrari. A Mercedes, a Mercedes era um caso muito mais sério, né? Não é, não dá para dizer que, putz, a Mercedes era quase um projeto que precisava nascer de novo do zero, porque o Porto Pós era um negócio absurdo. Você acha que a Red Bull tem alguma vantagem nisso? Em já ver o que as duas estão fazendo e de poder olhar e falar, hum, olha só, eles melhoraram aqui, eles tentaram alguma mudança aqui? Ou você acha que isso vai fazer muita diferença em algum desses projetos aí? Olha, eu acho, é uma boa pergunta, Renato. Eu acho que não é impossível, não. Eu acho que é difícil conseguir tirar alguma coisa, né, de testes tão rápidos e tão precoces ainda, em que a própria equipe está entendendo melhor sobre o carro. E às vezes você tira alguma lição dali de um shakedown desse, de um teste desse, e aí quando a Mercedes, enfim, chega com o carro para a pré-temporada, aquilo nem está mais ali. O carro já é um pouco diferente, porque eles perceberam alguma coisa. O Leclerc e o Sainz comentaram ontem, o Leclerc falou mais sobre isso, de que eles já deram as primeiras direções para os engenheiros, para os mecânicos, em relação a como eles sentiram o carro, principalmente nas curvas, foi o que o Leclerc disse. Então, dá para perceber que sim, é possível tirar alguma coisa nesses primeiros testes. Mas falando de uma outra equipe, né, só observando, só olhando de fora, eu já acho que é um pouco mais complicado, porque a gente sabe que na Fórmula 1 todo mundo guarda esses segredos das sete chaves. A própria Ferrari, que com certeza bota o carro na pista, ciente de que não pode mostrar demais, né, porque, enfim, não só preocupada com a Red Bull, que certamente, como você disse, é a que está menos preocupada com essa situação, mas com a Mercedes, né, com a Mercedes também, porque a Ferrari não está olhando só para frente, a Ferrari certamente deve ter uma pulguinha atrás da orelha ali para saber como a Mercedes vai chegar em 2023, porque, ciente de como acabou o ano passado, né, em que essa distância só diminuía, só diminuía, só diminuía, certamente eles querem colocar esse gap maior de novo nesse início de 2023, né, E a gente tem que lembrar que no ano passado a Ferrari surgiu, sim, né, com o carro que a gente, no início da temporada, achava que ia bater de frente com a Red Bull até o fim. Então, eu acho que dá, eu acho que dá para a Red Bull tirar alguma coisa disso, mas acho que é realmente bem complicado, porque todas as equipes se escondem em muitas coisas, e você corre o risco de, enfim, tomar uma lição errada, né, imaginar uma coisa, tirar uma conclusão que não necessariamente é a correta sobre aquilo, até porque a própria equipe que tem aquele carro ainda não tem certeza se tomou a direção certa e pode mudar as coisas. Mas, é uma boa pergunta, eu acho que, eu tenho certeza que alguém, né, ali na Red Bull, que o pessoal deve ter tido alguma organização para acompanhar, sim, porque, pelo menos para tentar observar alguma coisa e observar, é claro, as mudanças no carro, porque o carro da Mercedes, por exemplo, é muito diferente do carro do ano passado. As pessoas viram o carro, olharam para o side pod e falaram, não, é igual. Pô, não é, o carro é bem diferente, a tampa do motor é bem diferente, o bico é bem menor, tem muita diferença na parte da lateral, perto do assoalho, a asa traseira também tem diferença, aquela barbatana em cima da tampa do motor. Então, assim, naturalmente a Red Bull, eu imagino que observe, sim, a Mercedes, porque eu acho que, se for para se preocupar com alguém, eu acho que a Red Bull está mais preocupada com a Mercedes que com a Ferrari, sinceramente. A gente vai falar sobre isso também, gostei desse último gancho. Ô, Gui, você vê alguma vantagem da Red Bull em já ter visto os carros de Ferrari e Mercedes na pista? Eu sigo um pouco na linha do JP, nesse sentido, assim, eu acho que pode ter alguma vantagem, mas o que vai valer mesmo é na hora que eu pedir pegar, que os carros estiverem na pista, né, a gente vai ter uma boa ideia daqui a dez dias, se não me engano, né, no final de semana do dia 26, né, 24, 25, 26, ou 23, 24, 25, são esses dias, na pré-temporada no Bahrein, né, então a gente vai ter uma boa ideia aí, ou pelo menos uma boa noção do que as equipes vão entregar para a temporada, né, mas eu acredito que sim, pode ter alguma coisa, eu não sei dizer se, por exemplo, quando a Red Bull vai ter uma limitação, né, por conta da punição do ano passado, eu não sei se esse é um fator que pode trazer uma desvantagem, ou até igualar essa, igualar, equiparar as forças, né, durante a temporada, né, não sei se logo de cara isso vai se mostrar de fato uma verdade, mas que talvez num momento mais pra frente o campeonato pode se igualar nesse sentido por conta dessa punição que a Red Bull sofreu ano passado. Então, mas num primeiro momento eu tô com o JP, eu acredito que sim, pode ter alguma vantagem, mas o que vai valer mesmo é quando eu tiver as quatro rodas correndo na pista.